Música Duglinhas passou da bola, jogou pra trás, veio o chute, esse chute saiu mascado! Gol! Ferro! É do Moarama! Com esse contra-ataque. E agora vem mais uma vez o Moarama pra quem sabe fazer o segundo gol! Ali, o camisa 11, vamos só ver esse chute, Dudu faz a defesa. O jogo é lá em casa. Roubou a bola por ali o Schaefer, vem o chute! Gol! Agora é o décimo sétimo, Biel! É do Moarama! Mais difícil a defesa, né, André? Sinuê, tentou dar o passe, a bola sobrou! Vitor, espetacular! Uma defesa enorme! Autorizado para o tio Maron, no tiro livre, ele bateu! Pra fora! É o Peri aqui, ó, aqui embaixo. Recebe o Duduzinho, bateu! Gol! 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 Duduzinho! É! Em cima do Romério! E agora tem a chance do terceiro, como Moarama! De frente com o goleiro, Dudu! Espetáculo! Ih, rapaz! Escorregou por ali o Duduzinho! Biel ajeitou, limpou pro meio! Duduzinho na bola! Tem a chance do terceiro! O Alex mandou pra fora! O Alex mandou pra fora! Tepes anabot! Tepes anabot! Tá! Me色... Inscre 걸로! Bele... Tepes anabot! Alguém! Poيل armast! authentication... Tepes anabot! Obrigado.